O Palmeiras cai no Allianz Parque, o Palmeiras cai diante do São Paulo, o São Paulo passa para as quartas de final Viver de quarto, Wellington rasga bem para o time do São Paulo, volta para o Marcos Rocha de primeira Pela ponta direita do caminho de ataque para a Scarpa, para a verão, linha de fundo cruzou para trás O Palmeiras vai pintar o tiro, Piqueires, goool, do Palmeiras É do Verdão, é do Palmeiras, Piqueires, explode a massa palmeirense em todo o país É do Palmeiras incomparável, emoção, é o êxtase máximo do ser humano, Fred Júnior já dizia O gol provavelmente saia antes dos 10, aos 9 e meio jogados da primeira etapa o Palmeiras marca 1 para o Palmeiras, Piqueires, Piqueires fuzila Bum, claclá, bum, 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 claclá, bum, claclá, bum, 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 claclá Piqueires é o nome dele, ele marca para o Palmeiras, 1 para o Verdão 0 para o time do São Paulo, Sidney Fraioli Jogada mortal ali do Palmeiras com o Scarpa que fez o lançamento para o Graber Alveron Ele foi no fundo, levantou a cabeça, fez o cruzamento rasteiro para trás E aí, o Piqueires só teve o trabalho de meter para o fundo da rede Para fazer o seu primeiro gol na temporada E fazer 1 a 0 para o Verdão Agora a Palmeiras 1, São Paulo na da rainha Pois é, duas coisas então, hein Duas coisas, Fred Júnior, na hora do bum, claclá, o senhor está fazendo para cima Está subindo, tem que tomar cuidado Fazer para baixo aqui o bum, claclá, Fred Júnior Mais responsabilidade E outra, Palmeiras É que era um arsenal de ataque do Palmeiras Então, o cara ficou louco Sabe quando você não consegue segurar a metranca? E está descontrolado o bum, claclá Do Fred Júnior sair para cima E outra, né Fred, que pressão, né Ah, pressão do Palmeiras, né Culpa até mesmo do São Paulo Esse posicionamento do São Paulo aí Pressionou demais o time tricolor Que acabou errando o posicionamento A bola passa cruzada Passa no meio entre a zaga do São Paulo E o Piqueires vem por trás Sem marcação E faz o gol Ou seja, um erro de posicionamento De um time que está jogando para trás Jogando defensivamente Não pode acontecer O São Paulo jogando desta maneira Não pode errar Não pode falhar Porque tem mais gente do Palmeiras tentando E foi o que fez o Piqueires Sendo um elemento surpresa Fazendo 1 a 0 Nessa estratégia o Palmeiras gosta Nos primeiros 10 minutos Fazendo um gol Olha o Verdão Dudu dominou Tentou colocar pelo meio Vai apintar o tapa Vem cá Gol Do Palmeiras Venga para o Verdão Venga para o Verdão Venga para o Palmeiras Arrancada rápida do Verdão E está lá dentro Venga 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 matador Venga É o terror da zaga do São Paulo É o pesadelo do São Paulino Venga o pesadelo do torcedor do São Paulo O pesadelo É o pesadelo Ele fuzila Venga Venga o pesadelo O pesadelo chamado Rafael Veiga Dois Dois para o Palmeiras Zero Zero para o São Paulo Sidney Fraioli E uma arrancada do Dudu Pelo lado esquerdo Foi levando essa bola Fez ali assistência Para o Rafael Veiga Que meteu para o fundo Na rede Na saída do Jandrei Agora o Verdão Tem dois O São Paulo Não tem nada É o décimo Sétimo gol Do Rafael Veiga Na temporada O segundo gol Na Copa do Brasil Rainha Um pesadelo Chamado Rafael Veiga E lembrando Aquele jogo do Paulista A gente falava Não vai acontecer de novo Não vai se repetir E realmente Está se repetindo Um Palmeiras pressionando São Paulo sentiu Esse primeiro gol Tentou sair para o jogo E na única vez Que saiu para o jogo Perde a bola no meio campo Estava com a defesa Totalmente desarrumada E aí o Palmeiras Se aproveitou disso Com o Rafael Veiga Como elemento surpreso Já que não tem Um centroavante de definição Fez o 2x0 Então Cabe mais Se o São Paulo Não melhorar esse toque de bola E não fazer faltas Para segurar o meio campo Do Palmeiras Vai ter muito mais gols Aí é o São Paulo A história do jogo Luci gol Luciano Perna esquerda No meio da meta O Everton Luciano manda para o gol Bateu Gol Do São Paulo Luciano para o São Paulo Incomparável emoção Ele é matador Ele é matador É o êxtase máximo Do ser humano Luciano É matador Ele fuzila Bum Clá-clá Bum 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 É Luciano 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 Até o Quartarolo Deu 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 um tirinho aqui Tá no fundo do gol Que beleza Que coisa linda Aquele tirinho de peça junina Saca na barraca Quartarolo sacou a garruxa Até o Quartarolo Tá no fundo do gol Luciano Arca Luiz Quartarolo E você vê né Rainha Que é a mudança do time Colocou mais um atacante O Caleri Teve uma ajuda maior Acabou sofrendo esse pênalti Segundo o Voadem Eu também daria E o Luciano Bateu muito bem né Bateu bem Chamou a torcida E olhou pro Rafael Veiga É assim que se bate Viu Veveveveveveveiga Pois é Muda a história agora Em frente Júnior E que cenário diferente Porque assim O São Paulo não mereceu Fazer esse gol Não fez Por merecer Alguma jogada Mas O Veiga perde o pênalti É o segundo seguidor Que o Veiga perde hein Já muda a contagem Todo mundo falando a favor E por justo Mais de 20 pênaltis convertidos aí Mas agora já são dois seguidos Perde o pênalti Na sequência Veio o pênalti pro São Paulo Pra mim não foi Continu mantendo Pra mim não foi Não marcaria esse pênalti O árbitro quis marcar O VAR chamou e marcou O São Paulo diminui E tá indo pros pênaltis Muda o cenário Porque agora o Palmeiras Vai ter que jogar bola Não vai poder deixar A bola com o São Paulo Porque aí ele já começa A correr o risco De tomar um gol Exatamente como aconteceu agora Na volta do pênalti O São Paulo vai pra um ataque Joga uma bola lá Pra brigar Pra ter a briga do Caleri Ali no ataque Sozinho com os defensores Ele consegue o pênalti E aí diminui o placar Realmente futebol É mágico por causa disso E por pedido Vai pra bola Me parece que é o Veiga Veiga vai pra bola É ele mesmo, Rainha Veiga vai pra bola Veiga vai pra bola Primeira cobrança do time Do Palmeiras Torcedora Você que tem fé Já ajoelhado De frente ao computador De frente à TV Obrigado de frente ao celular Obrigado torcedor Pelo carinho Audiência massacrante Rádio Krakeneto Essa dá de goleada Obrigado torcedor Veiga Ele vai pra bola Ele toma distância Torcedor Rafael Veiga Tá confiante Tá com moral Bate as luvas Jandrei Bate as luvas Jandrei Vai pra bola Veiga Autorizado Bateu Defendeu Jandrei Defendeu Jandrei Caiu no canto esquerdo Caiu no canto esquerdo Veiga Perdeu de novo Perdeu de novo Perdeu de novo Defendeu Jandrei Sidney Fraioli Bateu mal Veiga Bateu a meia altura Do jeito que o goleiro gosta Foi o Jandrei Pro lado esquerdo Fez a defesa Esse é o terceiro Pênalti consecutivo Que o Rafael Veiga Perde Vai pra bola Luciano Fred Junior Fred Junior O Veiga Não tá bem Fred Junior Foi psicológico O terceiro seguido O segundo no jogo Alguém que se acertava tanto Agora já perdeu Três seguidos Olha o São Paulo Vai pra bola Luciano No meio do gol O Everton Ele tá desacreditado Até agora Que o Veiga perdeu O Everton Atenção Balança o corpo Luciano Ele vai pra bola Vai tomar distância Luciano Atenção Bateu Defendeu Everton Defendeu Everton Caiu no canto esquerdo Faz a defesa Faz a defesa Faz a defesa O Luciano perdeu O Luciano perdeu Luiz Carlos Quartarolo Que defesaça É mas eu achei que ele bateu Ainda pior que o Rafael Veiga Bateu muito mal Bateu embaixo E aquilo que eu falo É realmente uma fábrica De heróis e vilões A disputa por pênalti Quem vem aí E até outro dia Estão reclamando Que o Everton Não pegava pênalti Escarpa Ele vai pra bola Bateu Gol Do Palmeiras Escarpa 1 a 0 Para o Verdão Escarpa Bateu bem Esse Dinei Fraione Com paradinha e tudo Bateu no canto esquerdo O rasteiro Do goleiro Jandrei Jandrei foi pro lado direito 1 a 0 Palmeiras agora Nas cobranças Caleri Caleri Ele vai pra bola Caleri 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 Vai pra bola Caleri Caleri Que sofreu pênalti Pro São Paulo Tá concentrado Cabeça baixa Atenção Caleri Ele toma distância Voadem vai autorizar No meio do gol Everton Batendo as luvas Caleri Toma distância Mandou pro gol Bateu Gol Gol Do São Paulo Caleri Tá tudo igual 1 a 1 Quartarolo Olha O Everton Como se dizia antigamente Nem na foto Vai sair né Porque foi lá em cima Ele saltou embaixo Bateu com muita categoria O pênalti melhor batido Juntamente com o do Gustavo Scarpe Scarpa 1 a 1 Bem o Caleri Para a aposta Ganha cashback Em todas as suas apostas A maior cotação do Brasil Cadastre-se E ganha uma aposta grátis Vai pra bola O capitão Gustavo Gomes Bate bem também No meio da meta Jandrei Bateu nas luvas Gomes Ele foi pra bola Atenção Bateu Gol Do Palmeiras Gomes Bateu Muito bem Que categoria Sidney Fraione É bateu muito bem O Gomes Bateu no canto direito Do goleiro Jandrei Que foi pro lado esquerdo Agora o Verdão Faz o segundo gol São Paulo São Paulo vai pra cobrança Pra tentar empatar o jogo Torcedor Vamos juntos Na Rádio Craque Neto Nicão vai pra bola Pra Euro 17 Crédito Antecipação de até 10 Sites Acesse o site Euro17.com.br Ele vai pra bola Nicão Perna canhão Atenção Entrou no segundo tempo Nicão No meio do gol Tá ele Wesley Pede no canto esquerdo Agora pediu na direita Agora no esquerdo Agora ele para No meio do gol Nicão Concentrado Foi pra bola Mandou Bateu Gol Do São Paulo Empata o jogo No Allianz Parque Nicão Quarta rolo E que ignorância Bateu com uma força Incrível realmente Passou fazendo Uma ventaninha Olha o furacão Na cara É do goleiro Everton 2x2 2x2 Da cobrança De pênalti Quem vem lá Renato Rainha Olha pelo andar Só pelo jeito Que vem por ali Só pelo jeito Que eu vejo É o Piqueires É ele mesmo Camisa número 22 Ajeitando a bola ali Canhoto E aí Rainha É com você Muito obrigado Cidene Fraioli Vamos juntos Torcedor Para Sou Crede Mais Aplicativo que facilita A vida do amigo empreendedor Sou Crede Mais Piqueires Vai pra bola Bateu Gol Do Palmeiras Piqueires Bateu também Muito bem Marca para o Verdão Marcando o terceiro Do Palmeiras Aí em Sidney Pênalti de segurança Bateu o rasteiro No canto direito Do goleiro de Andrei Que foi pro canto esquerdo Tá na rede Rainha Tá lá dentro Três por cima do Palmeiras Dois por São Paulo São Paulo atrás Nas cobranças O São Paulo Vai pra próxima cobrança Quarta cobrança Igor Vinícius Né Quartarolo Igor Vinícius Garoto Igor Vinícius Não tá garoto assim Mas É Ele vai pra bola Ele vai pra bola Igor Vinícius O Everton segura A parte de cima Da rede Pede no canto direito Pediu no canto direito Pede no canto direito Ele catimba Tenta tirar a concentração Do Igor Vinícius Foi pra bola Bateu Gol Do São Paulo E o Igor falou Você pediu lá Eu bati lá Em Quartarolo É isso aí Você não pegou lá Você não pediu pra bater lá Eu bati lá Vai buscar 3x3 Rainha Pois é 3x3 Torcedor 3x3 Pra Euro 17 Crédito Acesse o site Euro17.com.br Euro 17 Crédito Antecipação de até 10 saques Vamos juntos Wesley Vai pra bola É isso né Sidney Wesley chegando por ali É isso aí Wesley Camisa número 11 Que entrou durante a partida Vai ajeitando Rainha Vai pra bola Wesley Toma distância 3x3 Quarta Cobrança Quinta Cobrança 10 Esportivo Palmeiras Wesley Ele vai pra bola Tomou distância Até a meia lua Jandrei Dançando no meio do gol Wesley Perna direita Atenção Foi pra bola Bateu Defendeu Jandrei Defendeu Jandrei 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 Defendeu Para o São Paulo Wesley perdeu Jandrei Defendeu Sidney Fraione É E mais uma vez Jogador que bate Daquele jeito Que o moleiro gosta Meia altura No canto direito Atenção Igor Gomes O Everton A esperança de defesa Do Palmeiras Atenção Vale o gol Da classificação Igor Gomes Toma distância Ele vai pra bola Na paradinha Olhou Mandou pro gol Bateu Gol Do São Paulo Igor Gomes O São Paulo O São Paulo O São Paulo derruba O gigante Palmeiras Do Allianz Parque O São Paulo O São Paulo derruba O Palmeiras Do Allianz Parque O São Paulo derruba O Verdão Do Allianz Parque O São Paulo Está classificado Para a próxima fase Da Copa do Brasil Incomparável Passa Para as quartas De final Da Copa do Brasil Derruba o Palmeiras O gigante Verdão Caiu diante Da sua torcida No Allianz Parque E o São Paulo Está classificado Para a Copa do Brasil Rádio Craque Neto É sadar de goleada Festa do torcedor Em todo o país E deu São Paulo